Afro Hair Institute, porque seu cabelo merece os melhores cuidados. Link na bio. Grazi Bolosa. Hummm, uma explosão de sabor. Faça já sua encomenda. Link na bio. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal e não esqueça de acionar o sininho. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos com a atualização das obras do Rodoanel Mário Covas Trecho 1 Norte, das Bahias para cargas especiais do Rodoanel até Estrada Acácio Antônio Batista Guarulhos. As obras do trecho norte do Rodoanel Mário Covas SP-021 foram retomadas em 25 de abril de 2024, após seis anos de paralisação. O investimento estimado é de R$ 2,5 bilhões e espera-se gerar mais de 10 mil empregos até a conclusão. O trecho norte tem 44 quilômetros de extensão, entre Arujá, Guarulhos e São Paulo, e ajudará a aliviar o tráfego na Marginal Tietê. A obra será dividida em duas etapas, com previsão de entrega para setembro de 2025 e setembro de 2026, respectivamente. Situação atual 2024, a obra está em fase de conclusão, com cerca de 70% da estrutura concluída. A construção da via expressa com 12,5 quilômetros de extensão, está avançada, com a instalação de 12 viadutos e 4 túneis. A construção da pista de serviço, com 4,5 quilômetros de extensão, está em andamento. A construção da estação de serviço e da área de descanso para motoristas. Próximos passos Conclusão da construção da via expressa e da pista de serviço. Conclusão da estação de serviço e da área de descanso para motoristas. Data de entrega A obra está prevista para ser entregue até o final de 2025. Fonte Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, MPAC, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Paulo, CVD. Governo do Estado de São Paulo Observações A data de entrega pode ser alterada em caso de mudanças no cronograma de obras ou de eventos imprevisíveis. A informação é baseada em dados públicos e pode não estar atualizada em tempo real. É recomendável verificar a situação atual da obra com as autoridades responsáveis ou com os concessionários da obra. A conclusão do trecho norte do Rodoanel não só promete melhorar a mobilidade urbana, mas também potencializar o desenvolvimento econômico das regiões envolvidas, oferecendo uma infraestrutura mais moderna e eficiente para o transporte de bens e pessoas. Para mais informações detalhadas e acompanhamento das obras, é possível consultar fontes oficiais do Governo de São Paulo e relatórios de impacto ambiental disponíveis online. Essas informações indicam um avanço significativo nas obras. Continuaremos a acompanhar e trazer mais novidades sobre o progresso do Rodoanel Mário Covas Trecho do Norte. Fiquem ligados para mais atualizações. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho. Se você gostou do nosso trabalho, e se puder colaborar com o canal, há esta o Pix do canal. Meu muito obrigado a todos! Anuncie conosco no Santana 2ER Ei! Você aí! Quer ver seu produto ou serviço bombar? Vem para o Santana 2ER. Seja qual for o seu nicho, a gente tem a audiência perfeita pra você. Do robô aspirador ao patinho de borracha, a gente anuncia de tudo. Santana 2ER Onde seu anúncio vira sucesso. Clique no link e anuncie agora mesmo. Clique no link e anúncio vira sucesso. Obrigado.